Olá, olá, belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe mais um videozinho do lixo ao uso. Hoje a gente vai reaproveitar as madeiras de palete. Eu vou fazer hoje um cabideiro, gente, ou um chapeleiro, você usa aí na tua casa do jeito que você quiser. Aqui eu e o Leandro estamos usando pra pendurar bolsa, chapéu, porque a gente vai pra roça direto e a gente usa muito chapéu lá, por causa do sol. E a gente já andou plantando várias mudas de fruta, então a gente precisa ir direto pra molhar essas mudas, as flores, né? Cuidar lá da construção, com a obra, tá? Tá que tá, gente! Em breve vou lançar aqui o diário da construção, tá? Não deixa de assistir, não. Cada vez que você assiste um video nosso, você ajuda a retirar os pets da rua, ajuda com vacinação, ajuda com castração. Então, nos ajude, tá? Você nos ajudando, a gente ajuda os pets. Já estamos com 25 pets e tá vindo mais dois vídeos aí dos nossos dois novos filhos, tá bom? Então, bora lá! Não vou ficar conversando muito, não, senão o vídeo fica muito comprido, porque hoje o artesanato é comprido. Bora lá! Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso cabideiro, eu vou tá usando madeira. E a minha madeira, ela tem 56 centímetros de comprimento e 14 de largura. Mas você pode fazer com a madeira que você quiser, do tamanho e a largura também que você quiser, tá? A gente tá reciclando um pallet que nós catamos na rua. Então, eu vou tá usando o látex pra dar uma mão de tinta e depois a gente vai vir com a decopagem. Tá? Lembrando, pessoal, que eu não vou pintar direitinho, tá? Eu quero um aspecto bem rústico com ar de envelhecido. Então, eu não vou caprichar na minha tinta, não, ok? Ó. Vou fazer isso em todas as tábuas. Daqui a pouco eu volto. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Bom pessoal, depois que as suas tábuas estiverem todas prontas já, nós vamos virar ela do outro lado e vamos colocar duas ripas, segurando todas as tábuas juntas. Tanto pode ser colada com cola de madeira, como pode colocar prego pra ficar mais seguro, tá? Vai depender da espessura da tábua que você for usar. Quanto mais pesada, mais grossa a espessura, então fica mais difícil segurar só com a cola, tá? Ó pessoal, já virei as tábuas do lado contrário e já posicionei as ripas em cima dela. Então elas vão ser pregadas agora e depois eu volto com vocês pra gente ver o trabalho já quase pronto. Nós vamos colocar os ganchos depois, tá bom? Tchau. 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 Tchau.